Galera, restaurante Carazal Lugar bacana Bifé livre com sobremesa e tudo mais Uma área verde muito bonita Hortência tem é muito Tem um pedalinho ali Agora a gente vai fazer um A gente vai fazer agora um passeio ali na mina Pessoal, a gente comprou os ingressos aqui para o Carazal O lançador de ofertas A gente pagou R$19,80 se eu não me engano para o pessoal Compramos com 50% de desconto Muito bom Temos aqui o nosso Estudante de técnica em mineração Pessoal, vai fazer para nós aí Dar algumas dicas aí, né Do material que a gente vai ver ao longo do nosso passeio É ou não é, Edvan? Cristal de quarto Muito bonito Passei aqui na mina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Esse dia, eu estou realmente dormindo. O passeio aqui da mina, pessoal, estava incluso no pacote que a gente comprou, para o almoço. Então vale muito a pena me conhecer. O passeio aqui da mina, pessoal, está muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, terminando o passeio aqui na mina, mais uma vez vale a pena conhecer quem vier aqui em Gramado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.